Mas então, é uma chacra que é uma clínica de reabilitação? Reabilitação. Mas é a família que tem que levar o cara? Não, ele que tem que querer. É um trabalho voluntário. Não é compulsivo. Não é compulsivo, é um trabalho. Mas como é que funciona pro cara descobrir que existe essa possibilidade? Como é que ele encontra? Alguém tem que levar? Não, geralmente, quem leva as pessoas lá é as igrejas que conhecem a gente, que ajudam lá. Porque a gente já tem parcerias, parcerias que eu falo. A gente conhece muitas igrejas e conhece o nosso trabalho. O trabalho ali da Rosângela. Tem um perfil, na verdade, dos internos. Então, tem pessoas que querem ser internadas compulsivamente, que a família quer colocar. A gente já não aceita, já não é o nosso perfil. São pessoas que realmente querem sair dessa vida e querem mudança. É quando você chega num estágio que você olha pra você... É mais ou menos isso. A pessoa olha pra ele e fala, poxa, eu não consigo mais sozinho. Eu não consigo parar sozinho, eu preciso de ajuda. É onde o ágape entra. Aí é onde o ágape... Aí sim, alguém conhece a gente. Fala, pô, tem uma pessoa assim, tal, tal, assado. Que tá precisando de ajuda. Aí ele vai lá e fica o tempo necessário. De seis a nove meses, né? E aí a psicóloga vê a hora que ele tem que estar preparado pra ir embora ou não, né? E o que é feito lá? Lá eles têm a laboterapia, que é horta. Tem lago, tem peixe. A própria limpeza, né? Eles cuidam no local, porque é o lugar que eles moram, né? Marcenaria. Aí tem... Estão sempre fazendo curso, né? Agora não por causa da pandemia, mas aqueles cursos rural, né? Quando tem é gratuito. A Rosângela tá sempre mandando o pessoal pra fazer cursos no sindicato rural, né? Ela sempre coloca ali pra fazer curso. A ideia é capacitar eles pra quando eles saírem de lá, eles já terem até um meio de ganhar dinheiro de novo. Então, fazem curso de padaria, corte de cabelo, marcenaria... A Prefeitura de São Roque dá vários cursos. Deu uma parada por causa da pandemia, né? Isso que a gente fala agora. Esses dois anos tá meio engatinhando as coisas. Mas acho que agora já tá voltando tudo. Mas a ideia é que eles... Aí eles vão ficar lá. Lógico, nove meses, que eles ficam de seis a nove meses, não vão usar droga, porque lá dentro não tem droga. Mas a gente... O trabalho do Agape é como... Se ele não tiver mudança de caráter... Se ele não tiver mudança de mente realmente, ele não para de usar droga. Ele vai voltar pra vida dele, né? Então, ela força muito ali a eles terem essa mudança de caráter. E lá é droga e álcool? Droga e álcool. E é só homem também. Ah, tá. Entendi. Não é feminino, é masculino. Droga e álcool, então... Eu pensei que era só pra álcool, mas droga também. Não, é droga também. Tem muitos... A gente tem um amigo nosso que é um pastor babão também. Eu vou... Bacana vir aqui. Ele tem um trabalho na Cracolândia. E às vezes ele encaminha alguns. Ah. Pra gente lá, né? Que caras que procuram ele. Porque é difícil, né? O cara que pede ajuda, né? Mas aqueles que chegam nele e aí que pede ajuda. Então, ele tá sempre encaminhando lá pro Agape. Feito uma triagem antes, né? Mas o que que te faz ter essa vontade de ajudar? Foi pelo que tu viu do teu avô? O que tu fala é que Deus te tocou também? Eu acho... Eu acho que é... Lógico. Eu convivi com o meu avô dentro do mesmo teto. Eu vi como era difícil. Mas eu acho que é um chamar... Eu vejo mais como um chamar de Deus esse trabalho social. Como é que tu sente ele? Paz, é difícil explicar verbalmente. É algo assim que arde no coração. Quando você vê algum morador de rua ou alguém ali que... Você não olha com o olhar de julgamento. Você olha com o olhar de misericórdia. Que é onde que a própria Bíblia, né? A própria Jesus, né? Olhava as pessoas assim, né? Então... E quando você olha com uma pessoa com o olhar de misericórdia... É... Todos os julgamentos caem por terra. Não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo. Todos os julgamentos, todas... Tudo que... O cara pode ter feito coisa... Porque, meu, ninguém ali é santo. Todo mundo que entra ali... Vamos dizer que são santinhos. Já fizeram... Primeiro que já... A família, às vezes, já tá até destruída por causa dele, né? Que já começa pela família. Fora os outros que já prejudicam, né? Mas quando você olha com o olhar de misericórdia... Que você vê que ele... Que ele tá ali... Que, às vezes... O efeito da droga faz ele fazer bobagem, né? Que os caras saem de si, né? E aí é onde a gente... Toca no coração, realmente... E faz o papel. Porque alguém tem que fazer. Não adianta. Vontade de ajudar, eu acho que todo mundo tem. Quando vê alguém assim. Mas, de fato, ajudar... É um outro passo que... Totalmente. Porque, meu... Antes... Eu vou falar pra você. Antes, o que eu fazia? Eu pegava até os caras que me procuravam. Eu levava pra clínica. Eu achava que tava ajudando. Achava que eu tava... Não, já tô fazendo o meu papel. Com o tempo, depois de algum tempo... Você vê que não é só isso, né? Se você não tiver junto com eles... E você vê... Dá uma assistência, né? Acompanhar, dá uma assistência. Porque não é só pegar o cara e levar e jogar numa clínica e virar as cotas e ir embora. E falar, ah, já fiz o meu papel. Como muita gente faz, né? Mas você deixar o cara. Você visitar o cara. Você ajudar a instituição. Né? Um dia com dinheiro, mas às vezes pegar uma conta. Pô, deixa eu pagar a conta de energia. Deixa eu... Pô, trouxe uma mistura aqui pra você. Que mistura é mais difícil. Né? Ou pagar um médico. Ou pagar um médico. Ou ensinar uma coisa, meus meninos. Meu, aí é mais difícil. Agora, ajudar... Só pegar e levar é muito fácil, né? Sim. Então, eu acho que... É... Acho que é pra ajudar verdadeiramente. Eu acho que você tem que... É... Não somente levar, né? Ou... Não, acho que você tem que realmente... Dar uma assistência. A própria é bíblico isso, né? Tem o... Na Bíblia tem uma passagem lá que fala que tinha um cara... É... No chão lá, que ele se arrebentou. Alguém bateu nele. Ele tava muito machucado. Aí passou... Na época, vamos se dizer, vai... Hoje, vai... Passou um pastor. Olhou... Foi embora. Aí passou um... Padre. Olhou... Foi embora. Aí passou uma pessoa comum. Igual eu e você. Pegou o cara. Levou pro hospital. Deu um dinheiro pro dono do... Pro cara do hospital. Falou, ó... Tá aqui o dinheiro pra você cuidar dele. Daqui um mês eu tô seguindo a minha viagem. Daqui um mês eu passo aqui novamente. E aí ele... Deixou o cara lá. Deu, né? Ajudou financeiramente. Deixou lá na época... As moedas da época. E voltou depois de 30 dias pra ver como é que ele tava. Então, isso é ajudar verdadeiramente, né? Eu acho que... É... Não é só pegar a pessoa. E eu acho que... Se é pra ajudar, eu acho que... Eu acho que me tocou muito, né? Então, hoje eu... Eu tenho... Sou grato a Deus em primeiro lugar. Mas dele me dá a oportunidade de eu poder realmente fazer algo, né? Pras vidas, né? De você realmente ajudar alguém. E tem algum caso do cara que não quer se ajudar e tu tem que, pelo próprio bem, deixar? Não. Ali é voluntário. Se a pessoa quiser ir embora, ele vai. Mas às vezes, muito caso, a gente avisa a família e às vezes encaminha ele pra alguma clínica fechada, né? Porque o caso tá... É, ele não quer e aí não tem o que fazer. É difícil, né? Porque chega uma... A abstinência é muito, né? Às vezes o cara chega num nível que não consegue. Eu já vi cada história de... Meu, cada história é cabeludo. O cara falar que foi na biqueira, deixou a filhinha dele recém-nascida dentro do carro e foi usar. Pegou o dinheiro do leite da menina. Cara. É. São histórias tristes, né? Histórias tristes. E foi pra biqueira. E a menina ficou no carro trancada. Nenezinha. Então, por aí você vê o nível que chega, né? O organismo da pessoa a usar a droga, né? O nível de... Sei lá. Não sei se é prazer. O pessoal fala que é muito prazeroso. A abstinência. Mas o nível que chega, né? O organismo do cara... Às vezes até matar alguém, né? Sim. Chegar o nível até de matar alguém, ou... Não sei se é perventos... É... Não sei se é prazer.